SB 129 É domingo de manhã e na fenda do biquíni já está na hora do Lula Molusco praticar com a clarineta. Então pegue os protetores de ouvido. Muito bem, eu vou oferecer a fenda do biquíni música de verdade. Bom dia, Lula Molusco! Quer caçar água-viva? Legal! Vou aí agora mesmo! Quem será agora? Pronto para ir? Não, eu não estou pronto para ir. Ele não quer brincar com a gente? Quer, Patrick. Só não está pronto ainda. Pronto, agora? Não! E agora? Não! E agora? Não! Agora? Não! Não! E agora? Agora? Não! Agora? Agora? O quê? Está pronto? Não, não estou pronto. Nunca vou estar pronto. Você entendeu? Claro que sim. O quê? Pronto? Pronto? Ora! Você não devia estar trabalhando hoje, Bob Esponja. Eu gostaria de estar trabalhando hoje. Mas é domingo e o Cine Cascudo está fechado. Espera um segundo. Eu volto já, já. É dia 1. É. É. Ah! Seca orala. Ah! 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 Obrigado.